Aqui, Rudeboa, isso aqui é o que eu vou comer depois de competir. Rudeboa, isso aqui vai morrer. Primeira vez que eu vim pra cá, eu levo muito isso aqui, ó. Caramelo dos Estados Unidos. Tá brincando? O ovo orgânico é gostoso. Sinta-se em casa, tá? Seja bem-vindo. Bem-vindo. A galera do canal adorou cachorro. Ele não para, mano. É o dia inteiro esse cachorro chamando a atenção. Ele é muito bonzinho, mano. Fica lá atindo, atindo, atindo. Aí você vai ali, ele fica atinando bem, ele vai. Vou levá-lo embora. Rô, você tá falando dos caras que você fez já? Você contou? Contei. Rafa vai levar, ó, fica vendo. Vai chegar no último dia, ele vai levar esse cachorro no veterinário e a K vai dar um jeito de levar esse cachorro embora. Mais um caramelo. A K queria deixar uma carta lá. Pô, você não quer vender seu cachorro pra mim não por 500 dólares? Rafa. 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 Eu vi a programação do... do torneio de deadlift dos caras aqui que a gente precisa ir no mercado. Rafa. Mano, você vai ter que pagar minha compra. Salve pelo gol. Você vai pagar minha compra. Salve pelo gol, hein? Rafa. 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 A gente fecha um lugar, toda pessoa que entrar lá leva um quilo de alimento. Não, a gente tem que pensar até em tentar arrecadar mais alimentos. Porque vai ter muita gente que vai querer ajudar e vai comentar ali. Vamos organizar isso aí, mas é uma boa ideia. Se vocês gostaram da ideia, deixa um comentário aí. Deixa também a opinião de vocês para ajudar a gente a tentar pensar em alguma coisa que a gente possa ajudar alguma comunidade aí. E por falar em alimento... E por falar em alimento é o seguinte, eu preciso ir no mercado fazer uma comprinha que já acabou as coisas aqui. E vamos lá, o Victor Rude, que o Rude vai pagar a conta hoje. O livreiro vai ter que pagar a conta. Vamos lá que a gente vai tentar mostrar um pouco da diferença do mercado daqui para ir para o Brasil. É o que eu tenho comida aqui, que é um pouco diferente. Então, acho que vai ser bem legal mostrar essa diferença. Se vocês perceberam uma diferença aí na qualidade da imagem, é porque a gente vai ter que começar a gravar com o celular dentro do mercado. porque senão nós vamos lá... Não pode mesmo? Ah, mano, não pode. Sempre que eu fui lá com câmera, sempre deu bem, ó. Aí teve que continuar com o celular. Então é melhor a gente já entrar com o celular, já vai gravando direto, não vai ter problema nenhum. E aí a gente mostra lá as diferenças e tal. Sei lá, tem bastante coisa aqui. O que você gostava de comer quando você estava morando para fora? Quando você estava ou nos Estados Unidos ou em outro... É, que mesmo no Brasil ele ainda mora fora, né? É. Eu sou quase brasileiro, mano. Fica quieto. Já conheço o Brasil mais que você. Uma coisa que eu gostava muito é que tem muita coisa zero. Assim, eles têm essa variedade, têm essa facilidade, tem muita coisa zero. Mas a nível de doce, mano, depois da competição, era sorvete de uma ponta à outra, mano. O Rafa vai mostrar. Vai ser sorvete, mas vai mostrar. Então, vamos lá no mercado. Eu vou encher esse carrinho de frutinhas, mano. Como fruta. Esse aqui é a sessão do Vitor. Fruta. Sessão do Vitor, frutinhas. Esse aqui pode ficar sem, né, tio? Verdade. Preparação aí, ó. A finaleira, o segredo são as frutas. Cafézinho da manhã, mingauzinho sem fruta não dá. E as frutas aqui, bem diferentes, né, tio? O preço das frutas aqui também é muito diferente, né? É. Quanto que tem isso aí? Isso aqui tá... Em cima aqui, ó. 5 dólares. 25 reais. Não é barato, né? Mais... Mais de 25, né? É, mas... Quem mora aqui ganha em dólar. É. Tipo, são frutas que, mano, ajudam demais na dieta, tá ligado? É... Que não são tão calóricas. Tipo, você colocar uma banana lá no mingau vai ter bastante calorias. Você coloca uma frutinha dessa aqui e não tem praticamente nada de calorias. E salva, mano. Sabor, né? Salva o sabor da dieta. São frutas também, ó. Uma coisa quando a gente vem pros Estados Unidos também, que eu reparo muito, essas frutas que a gente come aqui, são frutas que a gente não encontra lá, ou é muito caro lá, tipo um blueberry. Blueberry lá no Brasil é um absurdo de caro. E aqui a gente tem a opção de tá comendo que tá bem mais acessível. Então, por ser diferente, as frutas já acabam ajudando também na dieta. Blueberry... Dois e pouquinho? 2,48. 2,48. Aspargo. Aspargo. Filapinha com aspargo. Ah, tem certas coisas que aqui é bem vantajoso, né, Rudy? Mesmo convertendo, ainda é bem vantajoso. Então, isso que é legal daqui, a facilidade, a variedade de alimento que a gente pode colocar na dieta. Você vê aqui, ó, mano, tem salada pronta, salada já que é só pegar e consumir, você pode pegar e levar pra viagem e já era. Desenavar, não precisa nada, só lavar, põe na marmita, come e já era. Então isso ajudou bastante. Porra, praticidade. Praticidade, né, mano? Você acha que eu vou vir pra cá e não vou comer umas frutinhas? Vou chegar aqui nos Estados Unidos, pegar uma fruta, um iogurte, o queijo que a gente gosta também aqui nos Estados Unidos, tem um queijo que não tem gordura, mano. É muito top. A Karen que achou? Você não achou aqui? Não, achei. A Karen achou pra gente aquela vez um queijo sem gordura. Mano, toda vez que eu vou no mercado, eu chego em casa e ela, você achou o queijo dessa vez, não, não achei ainda, mano. Você precisa ir em outro mercado. Agora aqui, é dia de High Carbs e eu vim aqui, ó. Talenderia. High Carbs. High Carbs, Rose. Esse aqui, é pro dia de High Carbs. Deixa eu ver se eu tenho amanhã. Cris, acerto. Vai, Cris, por favor. Não. Não tem? Não. Só segunda-feira. Oh, tristeza. Que mais? Segunda-feira eu volto aqui, meus amigos. Bastante muffin. 3,98. Mano, eu lembro quando o Cris me passou muffin a primeira vez, que eu tava aqui, aí depois ele continuou passando enquanto eu tava no Brasil. Mano, não achava muffin, velho, no mercado, lugar nenhum. Não achava. Aí até que eu substitui por Cook's na época. E aí depois, mano, de procurar tanto, eu achei numa padaria, perto de casa. Mas tipo, igual aqui assim, mano. Até dá uma salivada, né? Até dá uma salivada. Várias. Principalmente hoje. Quanto tempo tá de carbo baixo? Semana toda, praticamente. Fiz carbo alto na segunda. Terça baixo. Quarta, praticamente zero. Quinta baixo. Sexta baixo, hoje praticamente zero. Amanhã é um pouco alto, mas sem refeição livre. E no domingo, na segunda, é alto com refeição livre. Carbo. Carbo. Shrimp. Camarões. Camarão. Camarão que no Brasil é um absurdo. Aqui é caro também, mas quem ganha em dólar, olha. Seis dólares. Três e cinquenta gramas de camarão limpo. Bom demais. Aqui é... Frangônica. Frango frito. Isso aqui no off-season, hein, tio? Não é? Essa é a gente que comeu. Legal um desse aqui, jogado em airfryer. É, airfryer. Tem gente que comeu apimentado. Ô, tio, mostra o turkey pra galera. Um bocadinho de tilápia vai durar aí uns três dias. Tô fazendo três refeições de tilápia. Três refeições de tilápia. De trezentos gramas. Dá praticamente quatro filhados esse aqui. Bastante, né? Tilápia. Quando o cara quer chegar seco, de verdade, você quer chegar seco, o Manu usa tilápia. Porque o bagulho é foda. GH de pó. GH. GH de pó. O tilápia é pra papo. Em vez de comprar o GH, você compra a tilápia. É isso, entendeu? Caraca. Agora, em tilápia... Mas, ué, e você comprar o GH e a tilápia? Não é mais difícil? Aí ferrou a vida. O Fabinho mesmo, o Fabinho nunca tomou GH Quando ele conquistou o profissional Ele tava comendo seis refeições de tilápia Durante dois meses Só tilápia, só tilápia, chegou na condição Não, chega, tipo assim Só que, por exemplo, no meu caso Eu não posso fazer só tilápia Porque senão o bagulho fica murcho Então tem três dias da semana Que eu tenho uma refeição de carne Na última refeição, 250 gramas de carne E faço duas de ovo Ou duas de turkey e uma de ovo Mas, mano, quando coloca tilápia Qual que é o preço da tilápia, hein? Isso aí Tá caro, hein, Pedro? 19 dólares Ah, não, isso aqui é o preço Disso aqui Só que ela tem dois quilos Dois quilos 19 e 54 Mas ela também já é, mano Ela vem separada por Por filhazinho Então você só descongela Joga o filhazinho E tá rapidinho Tá pronto Pra quem gosta de carne vermelha Vai se ferrar aqui Nos Estados Unidos Porque Tô falando sério Mano, é muito difícil Tipo, por exemplo Nos mercados que a gente vem Assim, né No Walmart Nos outros No Target também Difícil de encontrar carne boa Com certeza Deve ter lugares aqui Pra comprar carne boa Eu acho que teve um mercado Se não me engano Chama-se Sands Club Uma vez eu fui E achei bom Achei uma carne boa lá Mas aqui, velho No Walmart As carnes são muito gordurosas Então eu tenho uma certa dificuldade De encontrar carne aqui Pode ver Tudo muito gorduroso Até essa aqui, ó A gente fala que a carne é magra, né Tem bastante gordurinha Ou então quando não tem gordura O bagulho parece uma madeira Esse aqui, ó E aí, mano Olha que o bagulho bizarro Esse bagulho parece uma mortadela Mas é carne moída Caraca Eu não confio nisso aqui Nem fizer Por quê? Fala que tem 7% de gordura Só Eu não confio Não deve ter Não, não confio A hora que você coloca na frigideira O bagulho fica um óleo Dá pega Parece que jogou óleo Então Temos uma certa dificuldade De comprar carne aqui Se você tá vendo esse vídeo E mora aqui nos Estados Unidos Mas É Em Las Vegas Por favor Me diga um lugar aí Pra comprar carne Porque Tá foda E você tem bastante Refeição com carne vermelha Na festa? Não Normalmente 3 a 4 vezes na semana Uma refeição por Por dia só Depende muito ainda Do tipo de espaço Galera Esse aqui é o famoso Dunk Que eu faço Pelé hambúrgui Vocês viram aí No último vídeo Esse daqui Ele é 85% Limpo Com 15% De gordura Esse aqui Ele já é 93% Limpo Com 7% De gordura Esse aqui 99% Limpo E 1% De gordura Esse aqui já é bem ruimzinho Já não é tão gostoso não Já dá pra Dá pra saber Mas como Eu tô fazendo só duas refeições De torque Eu utilizo esse daqui Que ele é 93% E 7% de gordura Eu não vou pegar Porque eu tenho bastante lá em casa Eu comprei Essa semana já Pra semana toda Mas Basicamente Esse daqui Quanto vale O que eu compro Ele é de 2kg Ele é 9,99 Sai 5 dólares O quilo Basicamente O preço do frango Hoje lá no Brasil Deve estar uns 20 20 e poucos reais O preço do frango É basicamente Isso daqui Em relação ao sabor Ele é mais saboroso Ele é mais saboroso Ele é uma carne mais saborosa Eu gosto Ele fica um pouquinho Mais suculento Sabe Ele não fica tão seco Como o frango Então isso Mano Uma dieta Ajuda demais Sabe Ajuda demais Quando você faz O hambúrguer de frango Se você moer o frango E for fazer hambúrguer Ele vai ficar um pouquinho Seco Esse daqui Ele já fica um pouquinho Mais suculento Então Ajuda bastante Sal bom Sal bom Vamos ver Com o sal bom 8,48 4 pounds Aqui tem 2,5 kg Tem 1,2 kg Mais ou menos 21 dólares 21 dólares 21 dólares É peço Tio Quantas refeições Você consegue fazer Com uma peça Dessa de salmão Por essa aqui Umas 5 refeições Hoje Eu estou falando De 200 gramas Quando é salmão Quando é salmão 200 gramas Mas aí você pesa Antes ou depois 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 de pronto Daí tem quanto? Aqui ele tem 1,4 kg Mais ou menos Aqui ele tem 1,4 kg É Mas daí umas 4,5 refeições E aí Brandinho Tá até dó Tá dó De perguntar Eu já passei por essa fase Especialmente quando você chega nos Estados Unidos Tem muita variação Tem muita coisa boa Mas mano A guloseia nos Estados Unidos É É foda Olha aqui Olha ali mano Esse corredor Isso daí é uma tortura Para sair dentro Tipo uns 3 corredores Aqui né Depois mostra o sorvete Depois o sorvete Olha lá Olha isso aqui É Chips E o Popcorn Olha os Chips Eu curto Muitos sucrilhos aqui Tem vários tipos de sucrilhos diferentes Isso aqui é um temperinho Tem um pouquinho de sódio e tal Tem um tempero de pipoca Mas dá para pôr na comida Fica bem gostoso Nessa fase que a gente não está controlando o sódio ainda Mano Vai de boa E ajuda bastante Com sabor Nossa Tem até para comer Eu acho que eu até comprei uma franga Depois de comprar um desse Cara, isso aqui é muito bom É um tempero de pipoca E aí eu aprendi com quem jogar na comida Aqui ó É um tempero de pipoca E aí você joga na comida Black cheddar White cheddar Vai para a Karen Isso daqui Que ela tem pipoca na dieta dela Bom viu Rudy Gostoso Não comeu Rudy? Não Esse bom Ah o seu jogador Não conhece o jogador Nunca comia O jogador só comia arroz Arroz Papa e frango Sashimi de frango É mesmo? Hein? E de white cheddar De white cheddar E de garlic Vocês gostam do queijo? O jogador caro Só come arroz Papa E frango Frango morto Frango morto Frango morto Alpino Graças a Deus que ele come frango morto Eu já pensei que ele come o seu frango Vivo Rúdio eu comprei um pacote de arroz Cinco quilos Quando eu cheguei aqui Ainda tem uns quatro quilos lá de arroz Não tá armazena? Não Não tô fazendo Mas até comendo pouco Não tô comendo pouco Você acredita? Tô louco pra ter que comprar outro pacote de arroz E não acaba aqui Esse pacote vai dar pra preparação toda E aquele pacote de batata Sabe? Mano Chega estraga Porque não dá Não dura mais que uma semana Tá ligado? Aí com um pacote lá de Dois quilos e meio Cinco quilos de batata O bagulho chega estraga no final Mas o seu físico funciona bem com o carbo baixo, né? Sim Funciona Tipo Eu preciso fazer os carbo baixos pra pele colar E aí depois fazer o carbo alto pra o músculo encher Porque senão rápido é muito fácil dele esvaziar Então por exemplo Hoje Eu tô tipo No meu último dia de carbo baixo da semana Eu fiz que tá totalmente flat E aí é muito louco Porque Parece que tipo assim Eu venho condicionado E aí conforme vai ficando flat Parece que a pele O músculo murcha E a pele fica Escapando Mais longe do músculo Tá ligado? E aí parece que dá uma embaçada Na hora que eu faço o carbo alto O bagulho já dá uma voltada Quando eu jogo o lixo na segunda-feira Mano Na terça-feira o bagulho fica Travado Pedrado 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 O flex fala que Quando eu treino segunda-noite É o meu dia de tirar as fotos Porque Fica com o peito gigantesco E aí o ombro também Tipo a pele colada Então É um bagulho muito louco Tipo Vai perder Vamos embora Vamos embora Vamos embora Realmente você tem que passar pelo deserto Pra depois Tipo Quando você colocar o carboidrato O negócio fazer efeito E você sentir a musculatura ali O condicionamento chegando Então A cada semana A cada segunda-feira É o dia de check Assim que o flex gosta de ver Porque daí ele vê a mudança Eu tiro foto todo dia Pra mandar pro freezer Mas ele gosta de ver de segunda-feira Pra ele ver a real mudança De uma semana pra outra E aí ele fala Nossa Semana foi boa Ó Semana Eu não achei que Que só esses dois dias de carboidrato alto Já fez bem pra você Aí eu dou esse feedback pro Chris Aí às vezes o Chris no outro dia fala Não Faz mais um dia de carbo alto Isso é muito foda né mano Que erro de barra Isso aqui É o que eu vou comer Depois de competir Óleo 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 de limão velho Você não deixa pôr o jantelinho Deus me livre Óleo de limão Vitor deve gostar dessa pôr de limão Nossa Você gosta com certeza Ficou chateado Quando a traquina Parou de fazer a traquina de limão Isso é um agulho que eu tenho vontade Durante a preparação Em alguns dias Alguns dias assim Eu falo Caralho Se eu comesse uma óleo ou oito Eu ia ser feliz Dá pra cozinhar? Dá pra jogar na comida Pra você jogar em cima da comida Saba, manteiga Mas tudo zero Claro Oi Agora você me fala Como que uma porra dessa Tem sabor certo do zero? Como? Dá medo Dá medo Mas os Estados Unidos É muito regrado Elas não podem errar também Senão tudo aqui Dá processo também É Tem Goma xantana Soja Bicho Ainda não Não, não Dá pra comer sim Dá Na fase agora ainda dá Dá Agora no final Você não comeria isso aí? Não, eu não arriscava Nas últimas quatro semanas? No off É, no off Tipo, até cinco semanas antes de boa Agora nas quatro últimas semanas Eu não gosto de arriscar não Eu não gosto de arriscar não Eu não gosto de arriscar nada O sabor e vai aí dar vontade de roubar na dieta Não Não, esquece o sabor Agora o bagulho de que eu não consigo abrir mão É o ketchup, mano Aqui eu fiz? Tipo, na última semana assim Tipo, eu dou um pinguinho só pra falar Qual o ketchup, tá ligado? O Chris não... O Chris não... Fala que não tem problema se usar pouco, tá ligado? Mas eu uso bem, bem pouco mesmo Só que, mano... É difícil, velho Você vê, as refeições agora... Agora é um monte Pô, pô... Pô, Gui, olha... Esse aqui, o Rafa... Onde que tá o cara, mano? Pera aí Pera aí que eu vou encontrar o cara Qual que você curte? Mano, tem um... Gosto dos Ben & Jerry's Isso aqui tem muito Ben & Jerry's diferente Se liga Nossa, Ben & Jerry's, mano... Gosto dos Ben & Jerry's, mano... É o melhor pra mim, esse aqui, ó Com a quantidade de doce de leite Nossa... A verdade é foda A verdade é foda Eu gosto de outros, mano Não tem aqui hoje Mano, se eu encontrar... Se não tem, vamos embora hoje Tô indo embora, tô indo embora Tô indo embora Tô indo embora Tô indo embora Tô aqui, tô aqui Tô aqui Tô brincando Tá brincando Tá brincando, mano Qual que? Eu vou levar Só que se fosse pro vai Esse aqui Você vai morrer Esse aqui, acho Vou morrer Você vai morrer, mano Vou morrer Vou morrer, mano Vou morrer Vou morrer Tá brincando Tá brincando Mano, esse... Vem as minhas paradas aqui, cara Tá brincando Caralho, se liga Meu negócio Caramelo salgado, mano É, eu curto isso De caramelo salgado Mano Vanilha Ô, vamos sair, foda Vambora, gente Tô chamando a gente ali Tô chamando a gente Na sessão de integrais Na sessão de... I2X Ovo orgânico, mano Gostoso pra caramba, mano Tá brincando Tá brincando O cara veio... O cara veio nos Estados Unidos Tá brincando Ovo orgânico é gostoso Mano, é top Tá brincando Tá brincando Aqui, ó Pra facilitar pra você que tá no hotel, ó Nossa Cozidas Caraca, velho Isso é muito bom, velho Aqui nos Estados Unidos Mano A gente fazia... Lá em Ohio A gente fazia o arroz na... Do micro-ondas, né, tio? Do micro-ondas Aí levava... Aí comprava isso aqui, ó Já era Caramba, que dólar Seres ovos Pronto já Mas tipo... Ah, você vai viajar Ou tá no hotel Dá pra ficar sem comer Exato, sem comer Não, isso aqui é comum Tem mais lá? Eu acho que tem aí que com três gorduras aqui Tem mais lá Ó Sucrilhos Isso aqui, ó É uma das coisas que eu mais gosto É os... Os sucrilhos e o iogurte Que tem aqui nos Estados Unidos Tem uma variação gigantesca de iogurte Tem um cut Esse daqui, ó Que é triplo zero Qual? Sem gordura Sem açúcar Sem... É Isso aqui também, ó Você vê que tem muita variação De iogurte Sem açúcar Sem lactose Tem muita coisa sem lactose aqui Igual os queijos que a gente falou Com uma redução de gordura Então eles se preocupam bastante também nessa parte Só que é uma bala É caro também, né, tio? Acho que é... Quatro e pouco Tio, esse aqui tem açúcar Quatro e pouco É, mas eu acho que... Esse é o açúcar dele, né? Não é adicionado Não é adicionado Olha, 50% menos de gordura De caloria É, sim, Heloite Mas se quiser dar uma... Uma calibrada Tem o normal A cada 28 gramas Vão ter 5 gramas de gordura total Total É bem reduzido É bem Ajuda, Heloite Tio, o que é mais difícil pra você Quando você entra no off-season Que você pode comer tudo Que eu sei que você vai te comer Caprichar na hora de comer O que você sente mais falta? No começo, assim, é difícil tirar o leite com o Nescau Nossa, velho Eu coloco o leite com o café Coloco o leite com o Nescau, velho Leite com o café Aí dá até tirar o leite Mas pra comer faz falta Mas teve uma preparação que eu fui com o leite desnatado até o final Comendo aquela crepioca, lembra? Aham Mas é o que eu mais sinto, assim, no começo Aí vem, se tivesse um leite de Nescau A hora que tira, aí é fora Primeira semana, mas Nada que, é, nada que, tipo Eu já não saiba o que tem que fazer, tá ligado? Mas aí quando chega no off-season, imagina Tá chando de leite Nossa, olha aí Olha Esse sucrilo, viu isso? Caraca Seis dólares Trinta é a conta Trinta é alguma coisa Aí dói Aí machuca Mas quem converte não se diverte, né? Exato Com colachinha de arroz, por cento reais Só que tem chocolate também, tá ligado? A mulher do Flex faz isso aqui É? Sabe como que os caras apelidou? Ela levou pra ele fazer o carbamp uma vez Acho que no primeiro Olimpia Aí ele deu pros caras lá e tal Todo mundo viciou no negócio Aí no outro Olimpio, todo mundo esperando Aí depois apelidaram de crack da Ali Todos os caras queriam comer, tá ligado? Ela fazia um monte e levava pra todo mundo Mas é mais ou menos um bagulho desse aqui Mano, é muito bom Sério, é muito bom Muito, muito, muito Tem uma pessoa de sucrilho que dá pra comer, tá ligado? Mais tranquilo, né? É, é de arroz Aí, ó De arroz Esse aqui é de arroz também É o vivo Vivo Ó, eu curto Você já faz? Eu gosto Joga o adoçante ali, ó, depende da fase, né? Tem que jogar o adoçante Mas, ó Olha os sucrilhos Sem gordura 1 grama de gordura E 35 de carbo 3 gramas de açúcar Então, pô Esse aqui Esse é um sucrilhos mais tranquilo Esse aqui Esse aqui é o melhor Esse aqui é o melhor, mano Será que eu já compro agora pra levar? Porque eu sempre levo sucrilhos pra casa, né? Tchau, filho Me aguarde daqui 7 semanas Quem tem esposa, quem tem namorada, quem tem paquera Esse é o presente, gente Aqui que você conquistou a mulher Como que você conquistou a sua mulher, tio? Como chama? Na temaqueria É pelo estômago, não é pelo coração É lógico É que eu gosto da mulher Toma esse aqui Não, molho de pimenta, cara Eu gosto pra caramba Primeiro é estômago e depois é uma conexão É desse jeito, meu Tira o boné aí Tira o boné, joga do cara Tira o boné Isso aqui é irlandês? É irlandês É São Patrick É, São Patrick Day Caraca Só falta agora dançar no clube Olha o Michael Jackson Olha o Michael Jackson É o São Patrick Day Irish Irishman Fresh, so fresh Yeah, mano Além de um super treinador O cara também é caixa Aqui nos Estados Unidos é assim, velho Estados Unidos é praticidade Eu não acho nada prático Espera aí, esse é seu Espera aí, esse é seu Esse é meu Não mostra o que nem só E aí, tio Sabe como funciona aí? Vamos ver, vamos lembrar Aqui, né? Você sabe Você põe o peso, mano Já era Cuidado pra não passar duas vezes É Não passou Passou sim, né? Passou Olha aqui, ó Pode ser nesse da frente ali também que é mais fácil, ó Você acha isso fraco? Mano, cada vez Ah Posta Cada vez mais aqui nos Estados Unidos eles estão diminuindo a quantidade de caixa com pessoas trabalhando E aumentando a quantidade de caixa que é autosservice, né? Que você vem aqui e passa a sua compra É prático Não é tão prático pra nós, né? Tipo, você só vai jogando as coisas lá em cima da esteira e o cara vai passando é mais fácil Mas eu acho que no mercado isso aqui se torna muito prático porque é um custo a menos que eles têm pra funcionários E, mano, acaba que aqui a galera já se acostumou, isso aqui já acontece aqui há muito tempo Então, é uma coisa que eu vejo em alguns mercados lá no Brasil, fui no Pão de Açúcar no Brasil, lá em São Paulo E já tá começando a colocar isso aqui também O meu tem mais fácil Então, o futuro é isso, né, mano? O futuro é autosservice Mas pra você ver que, tipo assim, a confiança aqui nas pessoas é muito grande, né? Porque você pode vir aqui, mano, e passar a metade da compra e pagar a metade da compra e levar tudo Ou não passar nada, entendeu? Tipo, mano... Só que a galera confia Tem um cara que fica conferindo lá no final também, né? Mas é muito legal isso Você vê que é um país, mano, é vermelhidaço, né? Eu acho que o meu local preferido nos Estados Unidos é Wal-Mart e i-Hope É um país, né, tio? Dragon's Lair, tio É o Dragon's Lair Agora não... Mas i-Hope é foda, né? É realmente foda I-Hope é... É foda É foda Los mejores desayunos Los mejores desayuno The best breakfast Quando a dieta é limpa, aí ó, vai ver que vocês donam Agora quando os caras vêm, compra sorvete, chocolate, 200 dólares, entendeu? É foda Finaliza o vídeo aí, Rude Mano, ainda tô aqui de boca aberta O Brandão comprou até salmão Isso é o mais barato que o Vitão, mano Ah, você viu o que eu comprei? Quem você comprou? Uma térmica Chocolate Sorvete Mano, eu gostei, ó Toda vez que eu venho pra cá eu levo muito isso aqui, ó Nossa, tô aqui Os temperinhos Salva demais Essa... Manteiga sem gordura Eu não acredito, mas... E... Essa garrafa que deixa 24 horas a água gelada E se você colocar... Galera que leva café também assim Fica 12 horas o café que a gente tem Esse aqui no Brasil eu acho que custa uns... 450 reais, 400 reais Qual você pagou? Foi... 15 dólares 15 dólares É isso aí Se curtiram... Se curtiram... Compartilhem... Deixa o vosso like As coisas que vocês quiserem ver nos próximos vídeos Vão deixar aqui Porque tem muita coisa nova Aperta o sininho... Tintintintintintim Vamos embora Fazer com vocês Tchau